Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corção porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corção. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h e turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Boa-me de programa aqui, vivo online via youstream.tv-channel-schot-heret. Escucha e permitimos compartilhar com um meu corção. Tá possível. Reforma para o meu corção. Ami, tá garras rota. Ami, tá garras rota. Um boa noite para vocês, turma. Ami, quer primeiro que nós começamos aqui o programa. Há bem, nós ouvimos uma roupa de informação. E primeiro que nós começamos aqui o programa. Ami, quer anunciar que o lote não tem que acabar. Fora de manhã. Você não pode comprar o lote, mas nem você sabe. Cinco forinhos. Nós temos dois autos, um pick-up. Doble cabina e também um mini SUV. Nanta marca Great Wall. Foi manhã que eu disse que você... Você também se mira com... Nós assim atrobeu dois rendos de Pueblo. Pensei, nós de MFK da Parapé, nós rendos de Pueblo. Nós arregalamos dois autos. O pessoal, ora, que o autos não... Nós se saca prêmio. Que é prêmio que ele tem, que o autos não não aguarda ganar. Nós se decidir de vender tudo. Lote, em Tombola, nós se entombola, Chonan, jen, jen. Mais trinta e pico mil lote. Que ele vai vender. Então, dentro de Tombola, nós se saca dois. Feliz ganador de autos não. E Awe, está de três rende. Xadri, nós de MFK. Está de uma regala, em Gilek, dois autos... Não, três autos. Uno, eu sou um promeco, e a menina é ganha. Então, eu vou que nós se saca dois. Lote, mais. Que dois, ainda, chamar-se de acumprimento e aí, de Geras Cota, nosso líder político de MFK, não também agarra-não. Outro aqui, na noite. Hope feliz, hope-enho, hope-enho contente. Tudo que você vai bom. E eu quero recortar bastante. Então, o Awe e dos autos não tem. Pico, doble cabina e um mini SUV. Na minha comissão, eu não sei vittar uma boa noite. Antony, como não sei vittar o especial, uma boa noite. E na boa noite, eu não vou dar uma palavra para salutar o povo. E, naturalmente, eu sou um bom dia e escuta o nosso boa noite. Antony. Obrigado, americano. Obrigado, americano. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 E nada mais, eu não vou dar a base de informação. Obrigado. Obrigado, americano. Obrigado, americano. Obrigado, americano. Obrigado. Obrigado, americano. Obrigado. 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 E aí está, está para você interesse, é coisa em diante, é parte jurídica, como você, Antônio, é parte política, que é a dominar assim, não é tanto bom. Então, para nós, o interesse é a discussão e a informação na casa, para entrar na casa, escute e entende, está aqui com a verdade de política. Você está ouvindo a palavra de política, mas é verdade, mas não está tendo. Você está ouvindo a uma ronda de verdade. Você, Antônio, começa a donar a palavra e votar a segunda discussão e donar o topico e vou, 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 vou informacionar o que está nesse diante. Bom, primeiro que sei, que parte, porque para mim, de uma introdução, para mim, de um programa, vai, lê, esconde, que vem de programas, em lixo, vai, resta, unida pelo cito pelo que trata, é o último desarrollo, pelo qual está passando, pelo qual há um ou dois milhões de parlamentos que há, e com um outro membro do parlamento. Sim, correto, tem que me ligar para saber se está mexendo e está com um comunicado, e não, eu, rei, ribe, é topico e não se você, que vai, mas, mas, em. Bom, a minha rábia, tem, 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 eu me quero que um membro do parlamento, se eu terei, está, para, entre a lei, para controlar o governo, e não, para, já, tem que assinar, ribe, um colega, e acha que vai assinaleu de binico, um, 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 um lei, para, de caso, agnão, se nós, um, um, um membro do parlamento, bom de pretexto, que está, um, sospechoso. Para, 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 bom, claro, não, só, o mundo, está, tudo, rende, está, sospechoso, está, dia, não, sim, dia, como está, vira, um, pelíger, para, para, não, para, não, parte do qual, não está, ocupa, mensura, e, não, sabe, abo, fode tantíssimo, e, não, não, só, racismo, sospechoso, e, pior, ainda, o, para, um, membro do parlamento, Quando não está gostado, quando não está rápido, quando não está ganhando uma eleição livre, não está apontado como sospechoso. Nunca o caso não acaba, se não está veredicto, se não está com a verdade, não está com a prova, na qual não está sospechado, se não está com o direito, se não está com o caso, não está com a lista. Mimês, na ano de 2002, como um jovem, uma gana eleição na ano de 2002, uma gana de maneira abrumadora eleição na ano de 2013, nós vamos entregar a lista como Partido Frente Obrero para participar da eleição, nós vamos entregar na Vena e Tempe, o Sr. Joel Luiz, nós vamos entregar na Cranche para escrutinar o caso da lista de candidatos, não está com nenhuma opção de um engana de lista de frente do tempo como sospechoso. Uma vez que nós ganamos eleição na 2003, em ano de 2003, quase 20 mil votos, de repente, se não vai ser sospechoso, se não vai olhar um engano como sospechoso, não vai deixar o presidente de maneira pública de votar durante uma eleição livre. Para que como viram sospechoso, está base um caso suposto, um suposto caso não me lembrado, que a mim estava envolvido supostamente de um matamento de duas pessoas. Imagina-se, tem um caso de assinato, está em casa a mim, como sospechoso, que a mim vai lembrar de mim, em um ano de 2005, estava aqui de 55, com a minha mãe 10 dias, vou lembrar da roupa, e eu vou para a direita, para não ser o centro de barro, e para encarar a minha senhora de algo para vir a sospechoso, mas somente a um fora de lugar. E depois, também, eu despejei o encaminho de um caso de Campo Alegre, que não tem nada envolvido em Sáquio, até vai ser leu de Biasa com a AMI a tomar 6 mil porém para o caso de Campo Alegre para a AMI, por direito, papel para a pessoa. Depois, o encaminho de um sonde com a AMI a falsificar, o documento tampouco da verdade. Depois, finalmente, o encaminho de um partido com a AMI, com a participação, com a lavaplaca, com a forma parte de uma organização criminal. É tempo que eu gasto 7 milhões de porém na investigação. Finalmente, vai ser condenado no primeiro instante na 22ª e quitar a 13ª contra a 9ª. Quando eu não estava de acordo, nós apelamos o caso, o castigo, a Bira, mais tanto, ele virou ali, dia 5, que está 5, está 10, está neto, bote e limite para um membro do parlamento, para perder sua membresia. E uma rabia, o meu tempo, de um ex-membro do parlamento, Sr. Edgar, ele vai sair de frente e atacar de casa, líder político do MFK, Sr. Gerardo Soto. E o seguinte dia, um outro membro do sistema de descoberdia, ele manda um comunicado, ele vai mencionar o nome de quem ele vai referir, e finalmente, ele vai começar, quando ele vai mencionar o nome de quem ele vai perguntar. E o mais que eu trabalho hoje, eu sempre vou fazer um programa, ele vai preparar o nome de casa na zona e em função de liberdade, e abastar o conhecimento de lei, não, de caso, não, com um membro do parlamento, mas se possa. Quando eu vou virar um membro do parlamento, eu vou dar um ensino de uma bunda relevante, 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 wet-giving, tempo, ovo, o estado, o Vancouver, e eu vou ter que ler, não há documento, não ler, e não ler, não ler, não ler, mas se não me lembra, de 21 membros, de 10 e 21, não há mais 500 votos para não poder representar a base de um voto que eu tenho para não poder sacar a mesa e 30 dentro do Parlamento. O que eu vou fazer para analisar? Eu também tenho que o membro que está atacando, de caso, o senhor Carlos Cortes, então, o membro que está com 194 votos, de quatro, na Cossau, tem 106 urna eleitoral, eu vou dividir 106 e 106, vou dividir 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 1.08 votos para urna. Também é nota representativa, tem o papia, com muita papia, no número, depois tem o exigir, para um ente, de caso, o senhor Carlos Cortes, com o ano de 23.512 votos. Um dia mais, um ente, um membro do Parlamento, que tem 194 votos, vai reclamar, pedir um ente que tem 13.500 votos para sair fora do Parlamento. Então, o senhor Carlos Cortes, que tem o seu partido, tem o seu abogado para defender, sempre em quando, o Instituto de Caso, que tem o Parlamento, onde tem três piais de nossas três políticas, que tem o Partido Legislativo, que tem o Partido Judicial, e também que tem o Partido de Caso, que tem o Partido de Tomo de Chão, que é um West Haven, e nós temos três plataformas que nós nos convidamos. Primeiro, o dia de Ami, é a mesma pessoa que não, de caso, Ami, o que me chamam, é bem-vindo, a senhora Conquete, também, a comissão é tempo, não, de tempar, tempar, a oportunidade de tempar, a sala foi, man, para sombra, frente ao bairro, abertar, com man, e a uso de ponto de princípio, e despejei o Partido Par, de caso que não, a turma ou para perseguir a minha pessoa, e agora aqui, tá bom, para o meu, não vai gastar tempo, molestar um convidado, tá bom, para não pedir caso, correspondência, não, de caso, de um Parlamento, o que lhes é, quando tem, não, se tem caso, não, um membro do Parlamento, que vai ser elegido. Um dia mais, eu tenho que respeitar o direito do povo, e não pode assinar, não pode assinar um membro do Parlamento, que vai ser elegido, de caso, não, um membro, ou um colega direita, pedir para ele ser cambiado. E outra barbaridade, como tem de Aue, de caso, não, tá, com bem, com lei, o país, que tem a possibilidade, para que um membro do Parlamento, até agora, seu caso, vem em diante, para demonstrar sua inocência. É isso aí, tá, alegrossare, é isso aí, tá, alegrossare. Correto, nada, nada de acesso, tem de um Parlamento, e, mas, pede, um Parlamento, baseado, em carta, abrir, tem caso, não, porque tem, você está, reglindo, o Estado, você tem, que tem, que, contener, uma quantidade de votos, para atender, para, 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 direitos, não, por exemplo, e, 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 senhor governador, que vai, agora, chamar, ham, of, of, hey, em vez de, de, zei, of, are, tem parte de 15G, que menos, que, tu caminda, que, para,然後, que, para, para, ended mieux, que, e, 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 vou, settled, dejachinam, am, de men bowel, que, puta, e, voЛKatie, of dejachinam, que, traiß Cantabria, el Suntinibiza, pelo KDT, que, anno, quis, reglament, poten, cambiar, tu camindar, de, como tem, por asking, por independe, por, 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 por installment, de, 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 no próprio, o pressuposto e também não próprio edifício. E não me quer um ponto mais, é parte também de câmbio de regra de ordem. Esse é também, bom mês, a América, o vice-presidente, vou estar encargado para treinar o projeto, tem quatro anos aqui, e ainda não tem esse câmbio necessário de nós regra de ordem. Então, e tem essa vira, a proposta de tempo para todos os dias, de caso que não, ou 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 não, orçam de duas semanas, duas semanas para reunião ser convocados, não, ou todas as semanas, o Parlamento correlateoso, ou todas as semanas, tem problemas Para a nossa comunidade. 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 Agora. Para a nossa comunidade. 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 Então, eu acho que tem uma maneira de evitar esclarecer durante o parlamento, depois do que o que não vai acontecer, e não vai ser lei, para dizer que o povo não vai ser vigilado e desigualdade. Então, se há uma escolha com um mandatário, não vai ser assim, não vai ter que ter lei, para ver o desejo do povo. Então, eu pensei, nosso ponto de salida está? Então, ponto simples e básico. Mas é simples, esse ponto está simples. O que o povo quer? Eu sei só, o que o povo quer? Se o povo precisava donar-me a pessoa aqui, então eu sei que o povo adona-se o voto de confiança na e-persona aí, ou não, respeita a decisão, mas o governo é seguro de um órgão representativo, um órgão representativo de maneira a Estado. E então, tem a representação de povo, maneira a povo está, povo a povo. Então, esse tipo é parte interessante da democracia, então eu estou me dizendo muito largo, por isso? Mas ai de um drive, você vai de outro, mas ai de um drive aqui, mas ai de um drive aqui, mas ai de outro, mas ai de outro, mas ai de outro, mas ai de outro, não vai de outro, mas ai de outro, não vai ter uma palavra, ela vai ter um milagre, mas o ponto está simplesmente respeitando a decisão do povo. Sim, correto. 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 Sim. Sim, correto. Sim, correto. Sim. Sim, correto. Sim, correto. Sim, correto. Sim, correto. Sim, correto. Sim. Sim, correto. 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Antes de sair, voltar a comer um pastiche, voltar a tirar um cabide de pastiche, um puxo para virar mais e comer um cabide de pastiche. Então, que bom, bom, não tem moda, não tem moda, não tem moda, a economia está mal estancada. Esse é trabalho, se você vai ver quanto a gente está acercando para trabalho, a gente não tem mais trabalho. O tempo nosso está em governo, mira um projeto que a gente está em área de vergonha, claro, não. O projeto é um grande, um excepcional, durante o nosso manejo de sociedade para o país. Esse é o caminho que começa a dirigir, bom pensamento, boa habilidade e bom esforço. O que nós forjamos para melhorar o nível e o estandarte de vida para cada um que vive o país aqui. Esse é o que? Esse é o que? Eu dei um caso, uma pessoa vai me arminar com que a gente tem 24 votos, não? Eu dei um amigo, meu amigo, eu disse, vai um cabide de voto, não? Sinta quieto, não? Eu vou dizer, vai um cabide de voto de senhora, é uma líder, eu não é lá, que eu tenho até 11 mil e pico votos, de 11 mil e 457, ela abandona o parlamento no dia 13 dezembro de 2012, amanhã a chance de renta. O que eu tenho quase, está? Sim, é grande, não. A pessoa, vou demonstrar de uma carreira política, que eu não tenho força eleitoral. Eu não estou comendo aqui, me estou pensando, Américo. Eu estou comendo aqui, me estou pensando, não sei. Não, não, é bom que eu vou te explicar, apenas na casa, para compreender. Mas é claro. Exatamente. Então, a gente, então, tem coisas. Um, não que nem de moda. Que é coisa para virar. Um, um, coisa de papo amando em comunidade. Então, a cultura é que a gente sabe, e sabe, e sabe, e sabe. Então, ela que vai viver para a vida. Mas, em Américo, eu não sei. Onde é o parlamentar, na atual? Que está trabalhando sumamente duro pra nossa comunidade, pra nossos líderes políticos. E por tal, assim, esse, também, se acabou. Isso é para mim, que é a viajar. Mas onde é que não tem experiência? Que é uma grande trempada. Se você vai de quatro anos, já está aqui com o senhor. Está aqui para trás. Se você ver a quantidade de gente. Que é uma sede aqui. Para não ter uma carta. Não ter uma... Ah, porque é que? É meu bom pai. É tudo mais difícil. O que nós mencionamos hoje. A Coelectra. A Trabal. E nós estamos buscando ajuda. Não é o melhor que nós for. Mas o senhor sabe que era de Isaac. É um rato. Para encontrar um rato. Quando tem uma perseguição política. Passou um dia... O país corsova. Não é o que está aqui. Não é o que está aqui. Não é o que está aqui. em que é coisa, em quem é? O povo tinha que conhecer. O que nós pensamos de uma coisa assim aqui. O que é política. É coisa que está. Não é a prova. E dessa coisa. Por outro lado. Não tem um arrego do Estado. Não está a seguir nem... Que a pessoa nos diz aí? Bom. Então, uma boa pergunta pra aclarar. E também pra recordar. Estamos no parlamento. do custo do bairro contra o direito de renda, não por conta que não tem o sustento de minha pessoa ou de frente pelo riba e saque. A lei de screening, de caso não, a me dá para dar contra, por há por há, a passar, nem sequer alcanço, o rosto não, de conserva. Normal, o governo, eu tenho uma pergunta, o governo, eu tenho um tempo para contestar, busca advista na rádio para advista, entre outros, de caso Stonewalls, e a lei, e passa, a lei de screening, é uma lei contra o direito de um membro do parlamento e também contra, de maneira geral, de um desejo de um povo. Também, me queira um dia, se um hende ganha 40 mil votos de um convidado, tem quem tem pessoas da qual organização que vai ser por motivo de uma lei de screening e não poder representar seu povo, sede do parlamento. da governação. Me queira, esse é todo meu lugar. Eu tenho uma revolução, de 40 mil, eu tenho que saber, a botão de bairro, então, nós queremos, de caso, a quem não, para a gente, e representar nosso país. A parte, eu quero incluir, a parte que não, eu vou me dizer, não pode ganhar, não pode ganhar, não pode ganhar, não pode ganhar, eu tenho um estrela, com a sua vida, no firmamento, não vem, estava de conhecê-me, não vem, cinco, uma decisão de tomar ovo e luta de metade, e nós vamos começar uma luta tenaz contra a injustiça, não, que estava sendo comitada com a nossa comunidade. Em questão, estava de aduna, faltando dois dias para a eleição, tomar lugar, no ano, em novembro e cinco, frente ao obreiro, cero assento, nós pátria, dois assento, e dia de eleição, dois dias depois, resultado, estábata, frente ao obreiro, dois assento, nós pátria, cero assento. Também, em Anjacá, que era um, acusente, meio do povo, também na mira, é avance de cero, de frente, como em Matum, ouve um partido, sem nada, em abandona o partido, em Anjacá, viram ministro, am diputado, bando no partido, na anjá, de anjá, noventa, noventa e um, etc., mas com ovo, noventa e cinco, um partido, bloco, assim, peraco, é lucha firme, de qua, mamabim, para rastre, e o partido, qual, a mitata, a pedindo, para continuar, sua lucha, pera, nossa crescita, de anjá, chega na, dos mil, três, na, dos mil, três, esta, de noventa e cinco, para, tá cinco, cem voto, na, dos mil, dez mil, dez mil votos, que, men, onde sale, com o moito, o pueblo, põe tantos votos, assim, que, men, quebré, do que, tá cinco, cê, justicia, antes, sei, me tá, a hora, que, no, está acabando, manhã, me tá, acabo, assim, na, ativo nacional, é, história, de, papagode, que, tambe, pa sobra, e tal, bringa, injusticia, pa sobra, e tal, revese, pobole, cada viado, que, que, reclamar, injusticia, que, ser, que, ser, e, as, que, am, tiré, mata, e, nos, bondi, os, bis, anó, ente, muri, na, 30 de mei, ente, muri, na, aprel, de, an, no, 25. Un, pensamento, assim, pa, in, adembo, arrevisitado, camina, pobole, da, foto, pa, un, ente, e, ora, un, es, tilda, di, a, sos, pichoso, de, caz, nan, doze, da, parte, que, sacau, do, parlamiento, eta, inaseptable, ma, foto, kontra, eta, den, e, berndo, genan, di, lei, talbez, se, regla, ten, un, ki, otto, lance, lance, lei, eta, un, in, isti, yon, kodira, e, derecha, un, of, e, derecha, un, rebrisante, di, poe, do, do, in, as, nia, ma, e, verval, ve, lindu, ma, skap, di, statun, da, sin, a, bota, dize, di, paka, boku, un, miembro, pasake, fode, di, parlamiento, e, dira, 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 mas, absurdo, boku, atende, e, dira, bota, anja, o, am, mienzo, de, comunicación, notar, am, contrarrestar, e, pensamento, absurdo, sino, un, 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 lider, de, que, bai, errundo, paz, tu, partido, pa, wak, que, paren, sosten, que, un, 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 miembro, parlamiento. Ante, or, si, no, si, no, no, si, llega, camina, pa, son, mi, agosta, shelly, pa, son, mi, agosta, américo, mi, ta, fomenta, algo, po, enje, e, pa, sosten, e, vota, silenciá, e, renan, de, acas, nan, qua, vota, pa, e, membro, en, suposto, para que trata 10 mil, 10 milion, de parte social, atende a sunnan, camina, de parte social, donde me indicaba, te corta, amco, 10 milion. Pero, antes de pensar, un, año pasado, na corta 27 milion, de parte social, Correcto. Ano, año que tanto, vuelve a corta 10 milion. Anto, e, pueblo, pobre, de sufrir, de sufrir, afecta. E, mitra, que está, con la corta de economía, con 10 milion, ya que, con la economía, está, que está mal sanca, que me, bocó, está, trobe, no, tem perspectiva, pensan, comecei de trabajo, me, de pide, e, membro, na, aqui, na, no, no, na, diás, para, no, dedicar tempo, na, na, presupuesto, stop, de comissão, camina, o, seguro, seguro, bonopo, ránya, bo, 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 salvação, pacorre, um, membro, for, de, de, parlamento. Justicia, um, bia, mas, no, bocinta, ribastor, parlamento, e, um, ende, decas, mata, um, ende, se, o, membro, de, parlamento, decas, nan, mata, u, ende, segura, segura, danha, mas, un, anha, de, de, castigo, e, ori, nis, keira, bo, bo, pide, pa, 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 anferval, feclaring, eh, su, transcar, kementa, un, excesivo, tingutum, lugar, per, mesmo, vai, per, segura, sospechoso, ese, no, na, ve, motivo, de, caso, que, pa, pide, op, com, son, proceso, pa, saque, for, de, de, parlamy, kemen, no, bin, mes, o, tipo, de, barbaridad, sinon, nan, karbintamico, un, un, pa, stop, un, moment, den, demorca, kemen, cos nan, non, ningun, balor, agrega, cos nan, tangivo, ningun, balor, agrega, pa, pa, votador, poeblo, kemen, kawek, nan, tabai, un, camina, pa, so, nan, te, denan, un, 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 ma, kemen, capo, pa, 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 capo, entero, monita, di, di, gaj, nan, stop, di, un, moment, den, logan, nan, di, orikak, da, sin, na, funcina, kemen, na, bin, kuh, yen, lei, por, le, le, di, bion, apremiti, un, setembro, te, le, le, bion, no, nan, 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 banjasi, et, trabou, di, apos, ser, pagapé, apos, d, apos, apos, américo, tu, dia, botaripanang, imitakere, tambe, ente, faksion, di, cincu, di, 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 trabou, conto, lagobian, reglaman, o governo. E também, me tem que querer que o seguro, se propõe um endo como o sospechoso, de um caso que não tem preva, é parte de hospital. E não é o seguro, não é sospechoso, o bom endo é condenado. Camina 18 milhões de um povo, de um caso, mal gastar, é o passebo. Mamê, mamê, é o que eu digo, será? A Amor, me tem que querer, não tem nem, não, outra questão, não se eu vou lhe evitar, mas, olha, é tempo, agora eu tenho é topicona aqui, é interessante, é tempo de me ligar, então, me desespero, quando eu não beco nos, evitavo, Anthony, vou volver, bem, beco, sou, mas tem de informação aqui, para ver se você, e quando eu vou ver se tem de política, que é por conta de coisa que ela passa dentro, é coisa que está com a coisa que passa dentro, deus, não tem milhões ainda, que você tem de informação com você. Américo, não se esqueça, está só, está cinco períodos de gobernoução, mas, está sem intribuição. Tanto, arriba tem, abaixo, Arriba, abaixo, que, meu nome, também, não me oroa-me, pela uma vista, qual se, empo, vira, dê gás, uma pandemia, na minha irmã, como me diz emzena, que, meu nome de, eu tomo, e, não dê, um, um, Godet, e, a graça, ame, amadany, na, na, MFK, ou, a, para, compartilhar minha, minha experiência. Agora eu não se fiz, eu vou levar um bem mais, tá bom? Eu quero me dizer que está para algum caminho, eu quero apreciar que eu tenho que me obter, só que eu tenho que ter rabia ou que eu sinto com algum medo de me dizer para ignorar que está aqui para o povo de um caminho de robês. Nós, do nosso povo, é uma infância correta e na eleição, nós temos que decidir quem é que é para representar. Não se deixará o valor para bloquear em sabedoria, nós temos que conseguir umango de comida para aí, deus imitos andilus. Então, não se deixará o povo de um marido. Quando eu tenho que jogar sem scribes, aidade e a lei nos manda para nós fazer uma infância verídica, nós times fire com as mentiras, nós vamos precisar do som, ou mais é uma infância à noite para nós fazer uma infância. Obrigado. 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 Obrigado.